Nós estamos de volta com o Jornal Setorial e a gente já vai conferir a previsão do tempo. E aí, como é que vai ser o final de semana? Vai continuar chovendo ou será que o sol vai aparecer? A gente vai ver aqui na tela quais as previsões para o final de semana que empinda. Hoje, sexta-feira, a máxima é de 26 graus e mínima de 19. Amanhã, sábado, a máxima é de 28 e a mínima também de 19. E para domingo, máxima de 27 graus e mínima de 20. As outras cidades aqui da nossa região, a temperatura para hoje é máxima de 27 em São José dos Campos, Caraguatatuba, máxima de 28, Campos do Jordão com máxima de 20 e Ubatuba com mínima de 21 e máxima de 29. E como a gente comentou nesta semana, as temperaturas estão aumentando, mas a chuva continua.